Fala galerinha, beleza? Valdi aqui na área trazendo mais um vídeo para o canal E estamos retornando então com a nossa sériezinha aqui do Ladino Se vocês lembrarem bem, a gente terminou o primeiro episódio nessa região aqui Do ponto de descanso principal de Zudazarin, da Zaralor E a gente deixou nossa barrinha de descanso aqui resetando Vocês podem ver que a gente tinha tempo de poção de XP aqui em cima ainda E ele não decresceu enquanto a gente estava offline Então daqui a pouco se você tem meio que contado aqui esse tempo da poção Não precisa se estressar, porque tu está em offline e tu não decresce a duração aqui Então não precisa se estressar se tiver que deslogar O bacana também é que a gente consumiu uma boa quantidade desse estado de descanso aqui No primeiro episódio, porque a gente está ocupando uma taxa bem rápida Então é legal ficar offline alguns dias para recarregar essa taxa aqui Num ponto de descanso, que daí tu vai enchendo de novo aqui a tua barrinha Então é legal tu dar um pegão num dia, upar bastante Deixa um, dois dias recuperando o estado de descanso E aí dá mais um pegão E vai indo assim, porque aí tu aproveita esse bônus de XP adicional aqui também Passando por cidade principal, bacana dar aquela organizada na mochila aqui Nas bags e etc Dá uma limpada, vende os itens que tu não vai usar mais E a gente já veio aqui para a direita Para pegar essa primeira missãozinha aqui do lado A gente vai fazer uma curva ascendente para a direita aqui nessa sequência desse mapa Se tu quiser pegar o ponto de retorno daqui Mas como a gente tem um ponto de voo bem aqui pertinho E a gente vai matar essas missões aqui agora Vamos fazer todas que dá Então talvez tu nem precise tirar o teu ponto daqui do ponto central Eu recomendo até, salvo que tu não possa voar Que daí de repente é um pouco mais complicado para tu se locomover Deixa o teu ponto aqui na pedra central Que daí fica mais fácil de tu ir retornando dos hubs Dos pontos de missão ao redor Então aqui a gente só chega aqui Pega essas próximas missões E a gente já vai começar aqui Com essas primeiras Que são todas do ladinho aqui Só finalizar ali então Entregar a missão Vocês podem ver que conforme a gente vai para a próxima leva de missões aqui do ladinho Tem essas missões aqui no caminho Para pegar A gente vai se concentrar nessas aqui Essa aqui tu pode deixar aqui por enquanto Que a gente vai passar por ali depois Então tu não precisa se estressar aí Em sair da rota É bem importante galera Seguir essas rotas Porque ficar se desviando muito de lugar Tu acaba Reduzindo a taxa de CSP por hora Porque se desloca demais Isso não é bacana Então é aí que entra também a expertise de já conhecer as missões Que eu vou ir passando para vocês Para poder indicar qual é que é a melhor sequência Assim a gente tem o melhor aproveitamento possível Do nosso tempo investido O que no fim das contas dos 10 níveis que a gente tem que ocupar Reduz aí drasticamente o nosso tempo de XP Então vamos fazer isso aqui agora Depois a gente vai ali entregar Vocês podem ver Caso estejam se perguntando o que é esses dinossaurinhos aqui me ajudando É do buff que a gente pegou lá no episódio passado Da estátua lá por ter escolhido o nosso Loa Não se esqueçam galera que na hora de renovar a poção de vocês Essa poção aqui não é como algumas aí que vão somando o tempo Tá galera Então só renova ela mesmo quando terminou tudo Esses negocinho que tem aqui galera Vocês vão pegar esses alguns itens Tipo esse aqui que dropou para nós Que é um... Está escrito um negocinho que alguém pode se interessar Te dá essa opção de diálogo Para tu entregar Aí ela vai te deixar esse baú de tesouro com coisas diversas Vocês viram que estava brilhando a espada Agora não está mais Então tem esse detalhe aí também Finalizou ali Volta aqui pelo caminho que a gente fez Entrega aquela missão ali no caminho Vem aqui para cima Devolver as outras E agora sim a gente passa Exatamente por aquela outra que nós não fizemos antes Que entrega ali na frente Então por isso que eu comentei Tudo é uma questão de aproveitar o caminho Agora é só seguir aqui para cima Esse carinha aqui Dependendo da tua classe Ou da tua item level Tu pode ter um pouco de dificuldade E aí tu pode usar o localizador de grupo Só clicar no nomezinho aqui Ele vai achar pessoas que também Tenham interesse em fazer essa missão Para ti se tu precisar de ajuda Se não Ele é elite Mas tu pode tentar assolar tranquilamente Dependendo aí a tua classe Tu vai conseguir ou não Vocês podem ver que ele tem bastante vida Então dependendo Tu pode conseguir aí se virar Se tu tiver bastante stuns Coisas assim Não se esqueçam que tem Diminishing return Mas se tu tiver vários cooldowns aí Antes de aparecer alguém para o grupo Então daí tu só Tira da lista de teu nome E era isso Terminamos aqui É só entregar lá na passada Depois de volta Quando vocês fecham então as missões Aparece um pequeno achievement aqui De progresso Que então vocês tem certeza Que terminaram esse reduto De missões aqui Tá Eu nem cheguei a mostrar Mas aqui é só continuar Tem as missões dos dinossauros aqui Que tem que fugir deles e tal É só fazer uma missão Depois da outra Não tem mistério Terminou aqui galera Se tu quiser deixar teu personagem aqui Pegando um estado de descanso Beleza Se tu daqui a pouco Tá com pouco tempo e tal Porque agora a gente vai seguir Para o próximo ponto Que é aqui em cima Que a gente só segue a estrada Se tu não tiver Muito tempo É bacana tu parar por agora Vocês veem que tem uma missãozinha Já aqui no caminho E essa missãozinha aqui Já vai levar Um pouco de tempo Nosso Porque ela é uma É uma sequenciazinha de missões Na verdade Que a gente tem que ajudar Esses dinossauros aqui E ele vai ficar mandando a gente Ir voltar aqui Fazer diversas missões Aqui na região Matar dinossauros por aqui Coletar alguns itens E é tudo aqui em volta Então não tem nenhum outro ponto De voo ou de retorno Aqui tão perto Então ali onde a gente estava É o mais próximo Então logo Se tu quiser então parar Por falta de tempo Ou para dar uma descansada Eu sugiro que tu pare ali Onde a gente estava antes E depois tu retoma Mas ali é Razoavelmente rápido Vocês veem que já se desmembra Em várias missões Mas tudo aqui Em volta Nenhuma tem que se esticar Muito longe Do que aqui onde a gente está Beleza galera? Então a gente vai fazer isso aqui Rapidinho E a gente já volta Finalizou com aqueles carinhas aqui A gente vai vir para esse cara Aqui onde fica o profeta Tem uma sequência de missões aqui Não se esqueçam de pegar A desse carinha aqui também Aqui vocês vão ir Avançando nesse território Aqui que está controlado Por essa jambane Essa galera louca E as próprias missões De novo vão ir guiando vocês Não tem muito o que inventar A gente tem que matar Esses carinhas aqui Tem esses totens para ativar Que estão espalhados para cair para lá E vocês podem ver que tem alguns lugares Marcados no mapa Como por exemplo Esse aqui em cima Que é um carinha especial Que tem que chutar lá para dentro Pode ver que tu clica nele E aí tu dá um bicudo nele Para dentro do caldeirão Aí a gente vai pouco a pouco Sendo levado para o topo da pirâmide Não tem muito o que inventar É só ir seguindo as missões Aí ó galera Terminando a gente vai dar a volta Vai subir aqui na pirâmide E tem que ficar mexendo nas poções Aqui que o cara vai pedir para vocês Todos os inimigos Que vem te enfrentar Tu pode simplesmente correr Aqui para a escada E fugir deles Que eles vão de spawnar E tu volta aqui Mexe no negocinho Sem ter que matar Se tu for rápido para voltar Se tu estiver voando Tu vai ser Se não Tu só mata E etc Tu mata o profeta Aqui em cima Esse outro profeta Vai embora E ele te dá a missão De retornar para Dazar Alor A gente não vai voltar Por enquanto O que a gente vai fazer Já que a gente está Por esses lados aqui É bacana A gente já vem vindo Por esse caminho Rumo ao norte Mas já que a gente está Aqui do ladinho A gente já vai pegar Esse ponto de voo aqui Tá Inclusive Se tu precisar Dar uma parada Por algum motivo Tu pode usar tua pedra Para voltar aqui Para a base principal Tá Que depois Tu só usa Esse ponto de voo Para vir rapidamente Aqui Aonde a gente parou A gente vai vir agora Aqui para cima Na parte do safari Tem Essas missões Para fazer E esse objetivo extra Que a gente vai fazer Junto Tá Primeiro então A gente vai subir Para cá Tá Para pegar as missões Do safari Aqui Vocês podem ver Que a gente já está No 113 E ainda temos Um bom estado De descanso Pela frente Então não tem Um motivo Pelo qual a gente Deva Parar por enquanto Digamos assim Tá Aqui a gente tem Um monte de missões Que a gente vai pegar O bacana é que a gente Faça tudo aqui em volta E não se esqueçam Dessa mais aqui Na direita Que está nesse carinha Aqui que é um pouquinho Mais deslocado Dos outros Tá Todas as missões Englobam aqui Essa galera aqui Para baixo Tá Tá tudo marcadinho No mapa Só essa aqui Um pouquinho mais Deslocada para o lado Primeiro a gente faz isso Esse objetivo de bônus Vai vir logo Na sequência E vocês vão terminar Todo esse loop De missões Nessa cabana aqui Que é onde tem O caçador Aqui O Nessin Wayne O Remit Preso Tá Vocês vão matar O carinha que prendeu ele E vai entregar A última missão Aqui De todo esse loop Que faz aqui em volta Incluindo as duas elites Tá Tu provavelmente Não vai conseguir Solar As duas elites Que tem para fazer aqui Mas eu só uso O localizador Assim como eu mostrei Antes da gente ir embora Subam até esse ponto Aqui no mapa Ó galera Porque tem uma missãozinha Extra aqui Que não aparece no mapa Tá Mas quando tu chegar perto Ó Tá aqui ela Ela também pode ser feita Em grupo Tá Mas é mais difícil Tu achar grupo Para essa daqui Porque pouca gente sabe Ainda que tem essa missão Aqui em cima Mas de qualquer maneira Esse carinha aqui Ele é raro Ele não é elite Tá Então é bem provável Que tu consiga Matar ele sozinho Só tem que cuidar Que ele faz Tipo uns buracos De void Que te fugam Para dentro E tal E fora isso Não tem muito mistério Com ele não Tá Ó Tá vendo esse negocinho Aí ó Tem que ficar fora Disso aí só É só isso Ó Vai pedir para tu Entregar ela Aqui de volta No campo Aqui em cima Tá Então antes de tu Completar esse looping Aqui É isso que tu quer Fazer Tá Daí tu só volta Até aqui em cima E a gente completa Esse lastro Aqui Do lado direito Do mapa Galerinha Voltar aqui O bacana É que se tu tiver Com a pedra Ativada Tu volta com a pedra Senão tem um ponto De voo aqui Para tu voltar Também Bem tranquilo Fica a tua Escolha Tá A gente terminou Esse primeiro loop De missões aqui Ó Vejam que entrega Mais uma conquista Para a gente Ó Se tu apertar O teu L Tu vai ver aqui Que tem a sequência Tá E tu vê que A próxima missão Da tua campanha De guerra Libera No 114 Então tu já sabe Que no 114 Tu pode voltar Aqui no navio Que vai ter mais Uma missão Para ti Com isso Habilita uma missão Aqui embaixo Para a gente Que é da sequência Aqui do lado Oeste Do mapa Tá galera Mas por enquanto A gente está bacana Assim Tá O legal É vocês não se esquecerem De vir aqui embaixo Sempre Renovar O bônus Aqui de vocês Tá Facilita na hora De upar E agora Outro excelente momento Para dar aquela parada Se tu ainda Não parou Beleza pessoal Nossa poção de XP Também terminou É o que deixa Aí a nossa Escolha aí Também mais fácil Tá Então Beleza Por esse episódio Era isso aí Que a gente ia fazer Tá Próximo capítulo Então a gente vai fazer O loop Oeste Aqui no mapa Tem mais umas missões Extras aqui embaixo Que a gente vai fazer Também no próximo capítulo Tá Por enquanto Vamos deixar Nosso estado de descanso Recarregar de novo A gente pegou Dois níveis completos Nesse episódio O meu estado de descanso Tá logo aqui na esquina Então até daria Para upar mais um pouco Mas vale a pena A gente já deixar Ele aqui Porque a gente faz Todo esse looping Do lado aqui Termina aqui nas ilhas E já vai para esse lado De cá E já vai dar mais Pelo menos uns dois níveis Aí para a gente Beleza galerinha Duvidas que possam ter ficado Deixa embaixo nos comentários Sim Inscreve no canal Se ainda não está inscrito Deixa teu gostei Se ajuda a gente demais A crescer com o canal Segue a gente lá No Insta E no Face Eu sempre posto Perks adicionais lá Se puder Dar aquele apoio extra No Padrim Ou Virando membro do canal Ajuda a gente Para caramba Peças e acessórios De informática Gostou desse tete Info ao loja oficial Aqui do canal Todos os links Para tudo que eu falei Estão na descrição Para vocês Beleza galerinha Até o próximo episódio Valeu Um abraço